Música Cortaram madeiro, fizeram uma cruz para o meu salvador Madeiro laburado, com pregos travados, pesada, brincou Ele carregou a cruz, no caminho caiu Mas Deus deu-lhe graça morrendo na cruz, porinho e por ti Foi feita assim, a cruz do salvador Madeiro laburado, com pregos travados, pesada, brincou Foi feita assim, a cruz do salvador Madeiro laburado, com pregos travados, pesada, brincou Perante Pilato, Jesus foi levado como um malveitor Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou És o reino judeu, disse Jesus, na verdade eu sou O meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou Foi feita assim, a cruz do salvador Madeiro laburado, com pregos travados, pesada, brincou Foi feita assim, a cruz do salvador Madeiro laburado, com pregos travados, pesada, brincou Chegando ao palvário, pegaram na cruz, o meu salvador A coroa de espinhos, a coroa de espinhos Só prontes, sangrando ao pai, soplicou O meu salvador, o meu salvador Transpassado de dor, ficou O meu salvador As três horas da tarde, brinou a cabeça e ali inspirou Foi feita assim, a cruz do salvador Madeiro laburado, com pregos travados, pesada, brincou Foi feita assim, a cruz do salvador Madeiro laburado, com pregos travados, pesada, brincou